Eu vou entrar agora num assunto que ele é muito mais do que a imagem fortíssima que nós vamos mostrar. Você tem que assistir a história pra você criar a tua opinião em cima do que você vai assistir. Vamos lá? Tá combinado? Imagem na tela, por favor, a cena é surpreendente. O furgão da polícia tá parado ali quase que em cima da faixa. Tem um preso que vai ser retirado desse veículo. Na frente da delegacia, aí é bairro Taboão de Adema. Você viu que dois policiais desceram, abriram a parte de trás do furgão e estão retirando um preso, um homem de 37 anos chamado Joás. Joás Henrique Viana de Almeida Inácio. Joás tá sendo retirado, agora tá sendo conduzido, tá lá de camiseta branca, sendo levado pelo policial. Numa oportunidade ali em cima, ao invés de entrar, ele vai sair. E olha só ele correndo. Ele conseguiu se desvencilhar dos policiais, corre e o policial vai atrás e olha pra trás pedindo reforço. Na sequência, minutos depois, tiros. E o preso foi baleado. Quem traz os detalhes dessa história é a repórter Maria Carolina Paz. Por que que esse homem estava preso? Quem é ele? Quem é o Joás? A esposa dele vai estar conosco. A esposa do Joás vai explicar quem era o marido dela. Ele errou de fugir? Obviamente. Agora, os policiais atiraram? Sim. Ele foi morto? Edu, ele foi levado pro hospital? O Joás? Confirmada a informação da morte do Joás. Ele foge, ele saiu correndo. Os policiais correram atrás e ele tentou escapar. E o policial efetuou o disparo. Por que que ele foi preso? Quando foi feito o pedido de prisão? Dá uma olhada na reportagem. O homem que passa a milhão correndo, desesperado, é um fugitivo. Atrás dele, vem o policial em perseguição. Tiros são disparados para conter o homem. Tiro pra c**** também na rua principal aqui, tio. O que aconteceu? Fuga. Foram, acho que, quatro ou cinco disparos, né? Não dava pra sair, derrependo. Nossa, eu vou sair correndo. Tava com gente aqui. Mas como tudo isso começou, vamos ver a cena desde o início. O furgão da polícia civil está estacionado. Desce um policial do lado do motorista. Ele encontra o parceiro e abre a porta traseira. Lá estava um preso, que aparece saindo do furgão com uma camiseta branca. Ele está algemado, com as mãos para frente. E é conduzido pelo agente no sentido da delegacia. Mas, no momento que o policial entra no furgão, o preso se desvencilha do outro agente que o acompanhava. O fugitivo passa entre os carros e corre no meio da rua. O policial vai atrás. Depois de alguns segundos, o furgão começa a manobrar. Policiais descem correndo a rampa da delegacia para dar apoio à ocorrência. Segundo a polícia, o preso tinha acabado de realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Ele estava sendo conduzido para a delegacia, onde iria aguardar a transferência para o presídio. Ele correu da delegacia que fica no farol, por cerca de 200 metros, aqui em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Entrou nesta viela. Os policiais precisaram atirar contra o fugitivo. Ele foi atingido por um disparo na região da cabeça, socorrido daqui para um hospital em estado grave. O homem é Joás Henrique Viana de Almeida Inácio, de 37 anos. Ele trabalhava como cabeleireiro. Tinha três filhos. A esposa recebeu a notícia de que ele não resistiu aos ferimentos. Se ele estivesse apresentando, pelo menos, perigo para a sociedade, era um tiro na perna para conter, entendeu? Não, ele já deu diretamente na cabeça que foi para executar. Infelizmente foi isso. Ele tirou a vida de mais um inocente. Segundo ela, Joás foi preso por conta de um furto de energia na casa onde moram. Quando os policiais vieram, teve o mandado de prisão. A gente não sabia que ele estava com esse mandado de prisão. Foi um furto qualificado. Porém, esse furto qualificado foi por conta de um gato daqui do terreno que a gente mora, que é a herança dos avós dele. Foi os avós dele que fez, já são falecidos também. E acabou que esse BO caiu para ele. Um amigo de infância de Joás conversou com nossa equipe por telefone. O policial atirou nele, sem motivo nenhum, ele estava gemado. Por que atirou nele? Se ele errou, beleza. Mas não era necessário matar ele. Tiro na cabeça de execução, sem a justiça que fizeram com ele, entendeu? Meu amigo de infância, pai de família. A avaliação do especialista em segurança pública é de que os policiais não cumpriram os protocolos de maneira correta. Uma ação completamente irregular, mostra despreparo dos policiais, mostra falta de cuidado, falta de prudência, ainda colocando em risco pessoas inocentes que estão ali. Tem criança, tem idoso, tem pedestre comum que passa, você tem que ser seletivo. Acompanha, quando tem oportunidade, você faz o que tem que fazer. No laudo do IML, consta que Joás sofreu um traumatismo crâniano devido ao projétil de arma de fogo. Eu agora não sei o que vai ser de mim, porque era eu, Joás e eu. E agora eu vou ter que fazer o possível e o impossível para suprir tudo o que eu puder referente ao nosso filho. E eu só quero que a justiça seja feita. Segundo a polícia, ele tinha passagens. A Corregedoria da Polícia Civil apura as circunstâncias da fuga e a morte do preso. Bom, essa história, o Lombardi está aqui para comentar. O Joás errou na fuga. O policial vai atrás. E o Lombardi está dizendo aqui. Segundo o policial, ele teria dado um tiro de advertência. Atirou para cima para parar, não parou. Aí quando ele entrou na viela, que é uma descida, o policial alegou que atirou nas pernas e o tiro acertou na cabeça. Essa é a alegação do policial. Agora, muito me admira uma condenação por furto de energia. Famoso gato. É, sabe? Precisa explicar direito isso também, né? Tem outras coisas, mas isso não justifica. Outra coisa, o policial não deveria ter algemado a pessoa para aqui, ó. Algema com a mão para trás. Bota a algema no pé, porque levou para fazer exame de corpo de delito, porque ia ter transito para o presídio. Acabou, não consegue fugir, não chegaria a esse extremo. Pronto.